O que é a curadoria? Hoje vou apresentar a impressão geral da curadoria sobre os classificados ao Prêmio Portugal Telecom. A curadoria 2013 é formada por Antônio Carlos Sequin, curador de poesia, Luiz Rufato, curador de romance, Marcelino Freire, curador de contos e crônicas, e por mim, Selma Caetano. Este ano, 280 profissionais da literatura e língua portuguesa selecionaram os 63 primeiros classificados dentre um total de 450 livros inscritos. Sim, eu falei 63 livros e não 60 como usual, porque houve empate na categoria poesia e dois empates entre os romances. Portanto, estão na disputa 21 livros de poesia, 22 romances e 20 livros de contos ou crônicas. Em poesia, estão representadas as principais tendências contemporâneas, com obras que optam pelo diálogo com a tradição poética, como A Casa dos Nove Pinheiros, de Rui Espinheira Filho, e outras que incidem na desestabilização dos padrões mais recorrentes do discurso lírico, como A Cicatriz de Marilyn Monroe, de contador Borges. No gênero romance, foram contempladas todas as gerações que estão na ativa, desde Menalto Braff, nascido em 1938, até Daniel Galera, nascido em 1979. Compareceram quase todos os continentes lusófonos. Três autores portugueses, um angolano, um moçambicano e 17 brasileiros. Se a lista abriga nomes consagrados como Paulo Lins, lembrado sempre pelo seu mega sucesso Cidade de Deus, comporta também estreantes, como Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. A categoria Contos e Crônicas apresenta um relevante painel da produção contemporânea, com obras que trazem um sopro renovador, como a prosa experimental de Noemi Jafé e da quase estreante Tercia Montenegro. Inclui também narrativas mais clássicas, de autores que já integram o cânone da crônica brasileira, a exemplo de Luiz Fernando Veríssimo e Zoene Ventura. As obras que integram a lista que estamos divulgando comprovam a força da literatura lusófona, representando, na opinião de um amplo e qualificado júri, o que de melhor foi publicado no ano de 2012. O júri que escolherá, em setembro deste ano, os 12 finalistas, quatro obras de cada categoria, entre os 63 semifinalistas, será formado pelos atuais curadores e por André Sefrin, Cristóvão Teza, Ítalo Moricone, João César de Castro Rocha, José Castelo e Leila Perrone Moisés. Todos democraticamente eleitos pelo corpo inicial de jurados. Agradeço imensamente aos professores, aos escritores e aos críticos literários que fizeram parte deste júri inicial. Sem eles, não chegaríamos a esta seleção de obras que já estão consagradas no âmbito da literatura em língua portuguesa. Agora vamos conhecer a primeira seleção de classificados. Obrigada. Categoria Poesia A Casa dos Nove Pinheiros Rui Espinheira Filho Dobra Editorial A Cicatriz de Marilyn Monroe Contador Borges Iluminuras A Praça Azul e Tempo de Vidro Samarone Lima Editora Paz A Voz do Ventrílogo Ademir Assunção Selo Edith As Maçãs de Antes Lila Maia Biblioteca do Paraná Caderno Inquieto Tarso de Melo Dobra Editorial Ciclo do Amante Substituível Ricardo Domenech Sete Letras Deste Lugar Paulo Franquete Ateliê Editorial Engano Geográfico Marília Garcia Sete Letras Formas do Nada Paulo Henrique Brito Companhia das Letras Meio Seio Nicolas Berr Língua Geral Mirantes Roberval Perier Sete Letras O Amor e Depois Mariana e Aneli Iluminuras Ouro Preto Mário Alex Rosa Scripton Pier Sérgio Alcides Editora 34 Por Ventura Antônio Cícero Record Quando Não Estou Por Perto Anitta Costa Maluf Sete Letras Sentimental Eucanaan Ferraz Companhia das Letras Totens Sérgio Medeiros Iluminuras Trato de Silêncios Lucy Colin Sete Letras Um útero é do tamanho de um punho Angélica Freitas Cosaque Naife Categoria Romance A Confissão da Leoa Mia Couto Companhia das Letras A Máquina de Madeira Miguel Sanches Neto Companhia das Letras A Noite das Mulheres Cantoras Lídia Jorge Leia A Sul O Sombreio Pepetela Leia As Visitas Que Hoje Estamos Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira Iluminuras Barba Ensopada De Sangue Daniel Galera Companhia das Letras Big Jato Chico Sá Companhia das Letras Caderno de Ruminações Francisco Dantas Alfaguara Desde Que o Samba é Samba Paulo Lins Planeta do Brasil Deus Foi Almoçar Ferrez Planeta do Brasil Era Meu Esse Rosto Márcia Tiburi Record Estive Lá Fora Ronaldo Correia de Brito Alfaguara Mar Azul Paloma Vidal Roco Casarão da Rua do Rosário Menalto Braff Bertan Brasil O Céu dos Suicidas Ricardo Lízias Alfaguara O Filho de Mil Homens Walter Ugumãio Cosac Naife O Mendigo que Sabia de Cor Os Adagios de Erasmo de Roterdão Evandro Afonso Evandro Afonso Ferreira Record O Que Deu Para Fazer Em Matéria de História de Amor Eu Vira Vinha Companhia das Letras O Sonâmbulo Amador José Luiz Passos Alfaguara Pauliceia de Mil Dentes Maria José Silveira Prumo Sóbolos Rios Que Vão Antônio Lobo Antunes Alfaguara Solidão Continental João Gilberto Nola Record Categoria Contos e Crônicas A Caneta e o Anzol Domingos Pelegrini Geração Editorial A Última Madrugada João Paulo Cuenca Leia A Verdadeira História do Alfabeto Noemi Jafé Companhia das Letras Ai Meu Deus, Ai Meu Jesus Fabrício Carpinejar Bertrand Brasil Aquela Água Toda João Carrascosa Cossack Naif As Verdades Que Ela Não Diz Marcelo Rubens Paiva Foz Editora Cheiro de Chocolate e Outras Histórias Ronivalter Jatobá Nova Alexandria Como Andar no Labirinto Afonso Romano de Santana LPM Contos Inefáveis Carlos Nejar Nova Alexandria Copacabana Dreams Copacabana Dreams Na Tércia Pontes Cossack Naif Crônicas para Ler na Escola Zuenir Ventura Objetiva Diálogos Impossíveis Luiz Fernando Veríssimo Objetiva Essa Coisa Brilhante que é a Chuva Cíntia Moscovitch Record Jogo de Varetas Manoel Ricardo de Lima Sete Letras Livro das Horas Nelly da Pinhon Record Manhãs Adiadas Eutânia André Dobra Editorial Mistura Fina Vera Casanova Sete Letras O Tempo em Estado Sólido Tércia Montenegro Grua Páginas Sem Glória Sérgio Santana Companhia das Letras Shazam Jorge Viveiro de Castro Sete Letras Garantel Lobes Jar Marco Casanova Sérgio Santana Cirione熟 Paso En